Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou enraizar galhos, vou colocar galhos para enraizar, mostrar para vocês umas quatro maneiras, umas quatro formas de colocar esses galhos para enraizar, para a gente ver qual vai ter mais sucesso. Cada vez que eu mexo com qualquer parte dessa rosa do deserto que deu a podridão, que vocês viram os vídeos anteriores aí, dá um apertinho no coração, eu acabo rindo para não chorar, mas enfim, como a colega falou aí nos comentários, vamos fazer desse limão uma limonada e vai ser o que eu vou fazer, vou aproveitar cada galhinho dela para colocar para enraizar e vamos ver no que vai dar, tá com o formato bem bonitinho aqui, algum deles, todos eles do jeito que eu cortei eu cortei da rosa do deserto grande, eu deixei aqui, agora que eu vou dar uma arrumada, tem algumas, alguns que já tá com uma copinha legal, eu não vou mexer, tipo esse aqui por exemplo, eu acho que quando ele enraizar e sair folhas, já vai tá com formato bonitinho, esse aqui também eu acho que esse formato aqui tá bonito, tá da quase que todos os galhos da mesma altura, só que tem alguns que eu vou mexer, tipo esse daqui por exemplo, esse galho desengonçado do lado aqui eu vou tirar e vamos começar aqui já para sair rápido e eu tô gravando esse vídeo aqui dois dias depois que eu cortei da flor, então o galho não murchou, não desidratou, tá tudo sequinho, tá ótimo para colocar para enraizar, só que eu vou postar o vídeo só semana que vem, então no caso, tipo hoje já tá, já passou uma semana, hoje que eu tô, que o vídeo tá no ar, já passou uma semana já que eu coloquei esses galhos para enraizar, dois dias depois que eu cortei da planta, eu já, já fiz isso, então aqui eu vou, esse aqui eu vou tirar tudo, como eu tô sem cola aqui hoje e eu não quero sair para comprar, porque já já vai chover, eu quero fazer esse trabalho rápido, olha o que eu vou usar, a maioria das mulheres conhece, esse daqui é verniz, esses verniz que a gente usa em cima do esmalte aqui para secagem rápida, então se é um produto com secagem rápida e a intuição da gente, o intuito, o intuito da gente de passar aqui é para selar, para não entrar água, só isso mesmo que a gente usa cola para selar para não entrar água, então esse verniz aqui vai me dar esse resultado, eu, o tempo de eu sair sair para comprar cola e eu já tô fazendo esse vídeo e já tô concluindo rápido, então vai ser esse daqui que eu vou usar, é um verniz que a gente usa por cima dos esmaltes para secar rápido o esmalte e essa já para mim já tá do jeito que eu quero, essas que eu já tinha mostrado já tá legal, essa daqui eu vou tirar um pouco desse comprimento dela aqui, vou tirar aqui e o restante eu vou deixar igual, tem dois cantinhos aqui que não tá bem passando cola, eu vou passar o verniz agora, a cola não ficou bem bonitinha e esse verniz é bem barato, ele é mais barato ainda do que uma cola instantânea, muito fácil de encontrar e aí passa e deixa, deixa um pouquinho ele secando para depois levar os galhos para enraizar e ele é transparente, da mesma forma que a cola ele é transparente e vamos para o ditado popular, quem não tem cão, caça com gato, quem não tem cola vai de verniz de unha mesmo olha esse daqui que bonitinho, só precisa acertar a copinha dele aqui e aí olha esse daqui oi 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 a Dani Ferraz fez o comentário no vídeo no YouTube obrigada Dani obrigada pelo carinho obrigado a todos vocês pela interação comigo aí nos vídeos aí a Dani falou Mari aproveita desse limão e faça uma limonada tipo assim usar a planta acho que ela quis dizer da planta e eu acrescentando os galhos também colocar para enraizar e depois e trabalhando essas raízes fazer o trabalho delas raízes aranha tanto a rosa do deserto gigante que acabou deixando de ser gigante agora ficou um doquinho quanto os galhos eu posso aproveitar e fazer deles um trabalho futuramente raiz aranha então Dani muito obrigada pelo carinho obrigada a todos vocês pela interação comigo pelas curtidas pelas inscrições de e vocês aqui no canal faz muita diferença para gente vocês interagindo com os vídeos o tempo todo quando a gente posta um vídeo traz mais ânimo mais alegria mais vontade de mostrar o trabalho que a gente tá fazendo com as rosas do deserto no dia a dia a maioria deles está perfeito quer dizer nada é perfeito na vida que a gente vai ser nosso pai lá no céu esse aqui tá muito galhudo olha vou cortar dois pedaços e esses pedacinhos pequenininhos que eu tô cortando esses eu não vou utilizar já tem galho demais então eles eu não vou aproveitar não fora esses aqui da da rosa do deserto que deu podridão eu tenho esses daqui também de poda que eu fiz nas flores para enxertar essas daqui eu vou fazer a mesma coisa esse aqui no fundo todos esses não eu não passei cola não passei esmalte não passei nada só que como tem alguns dias já que eu fiz a poda já tá sequinha aqui eu vou plantar assim mesmo eu só vou passar o esmalte no que eu vou cortar agora que eu vou acertar a copinha aqui o que eu tô cortando agora que é corte novo esse aqui eu vou selar para não entrar umidade gente com uma boa prevenção vou selar tudo estamos período muito chuvoso não tem como evitar então vambora lá já tô com a mão na massa vamos fazer o encurro 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 e eu vou dar continuidade depois nisso aqui e vou primeiro vou plantar alguns esses daqui eu vou colocar um pouco em cada um dos quatro lugares que eu vou mostrar para vocês esse outro aqui da poda que foi usado para cavalo eu vou fazer a mesma coisa para ver qual local substrato vai ser melhor em raizamento que as plantas vão ter então eu vou dar continuidade na corte aqui passar rapidinho já já volto mostrando para vocês colocando no substrato já aqui vão ser dois lugares diferentes que eu vou colocar os galhos para enraizar eu tenho embaixo dessa bancada de flores aqui eu tenho um areia que eu coloquei aqui como eu tenho cachorra para fêmeas só então eu sei que elas não vieram fazer xixi aqui se fosse macho teria usado poste alguma coisa assim mas eu tenho essa areia eu já fui usando usando tá quase acabando eu tinha guardado essa areia nesse cantinho embaixo dessa bancada aqui nessa parte aqui eu vou deixar areia pura eu vou fazer enraizamento desses galhos de quatro formas quatro tipos de substrato muitos de vocês falam que vocês não conseguem enraizar galhos de jeito nenhum mas eu vou fazer de quatro forma aqui para vocês verem que não precisa ser só na areia não precisa ser só no substrato e depois eu vou mostrando no decorrer do tempo se os galhos estão dando resultado se estão enraizando ou não aqui eu vou deixar só a areia aqui no fundo eu vou deixar areia e por cima agora eu vou jogar substrato esse substrato meu tá bem molhado peguei ele da chuva ali só que aqui nesse local por estar embaixo dessa bancada aqui não molha tanto assim não molha tanto de ficar encharcado mas claro que nesse período de chuva molha o que eu quero dizer não molha tanto assim e ficar igual esse esse substrato tá aqui agora porque ele tava totalmente na chuva ali aqui não aqui vai ter uma parede vai ter a bancada aqui em cima aqui que não chega a molhar tanto nos dias de chuva vou virar esse balde aqui aqui eu vou preparar vou espalhar onde eu vou colocar uma quantidade bem grande de galho aqui no fundo os a parte de baixo dos galhos vai pegar vai descer lá na areia e em cima vai ficar sustentado nesse esse substrato aqui como é uma quantidade bem grande de galhos eu vou fazer em quatro quatro formas e ainda vou deixar na descrição desse vídeo para vocês verem um tipo de enraizamento que eu fiz na estufinha usando garrafas pet como estufinha para enraizar galhos então vai ter areia no fundo e depois substrato aqui vai ter areia pura e os outros lugares depois quando eu levar os galhos para enraizar já vou mostrando para vocês e falando de que forma que vai ser agora já estou com os galhos aqui eu já vou começar a colocar para enraizar vou começar colocando alguns aqui na areia pura eu não preciso enterrar muito então eu vou deixar ele apoiado na parede que assim eu sei que eles não vão ser se mexer do lugar colocar alguns desse outro eu pensei que eu não cortei as folhas o segredo do galho depois é não mexer neles do jeito que eles ficam aqui a gente tem que cuidar o máximo para não mexer para eles ficarem certinho onde a gente colocou para enraizar ali o galhinho está mais pesado pode apoiar um no outro para eles ficarem fixo ali agora vou colocar alguns aqui na parte de substrato esse que eu posso afundar mais para ele chegar lá embaixo na na parte que ficou com a areia no fundo e depois conforme eu for podando flores eu vou encher esse local aqui todinho para de galhos para enraizar vou levar esse para eu tirar as folhas então aqui tá por enquanto essa quantidade depois eu vou encher mais aqui aqui tá na areia pura aqui no fundo tem areia e por cima substrato e agora eu vou levar alguns nos outros dois local ali onde eu vou deixar para enraizar também para a gente ter uma experiência ver onde vai ser melhor aqui nessa outra parte do quintal também encostado numa parede mas completamente no tempo eu tenho essas vasilhas vasilhas aqui aqui é substrato puro então eu já tenho bastante galhos aqui já eu tenho que vim dar uma catada aqui ver quem não quem não pegou para eu tirar daqui e mas muitos aqui pegaram olha a folhagem já então aqui é o substrato puro esse substrato aqui ele é composto de só carvão e terra vegetal só colocar encostadinho lá no canto para usar bem o espaço não precisa enterrar muito basta ali encaixar os galhinhos lá no outro e aí e aí eu tô derrubando tudo aqui eu vou passar esse aqui por trás desses outros ali e enterrar aqui esses verdinho aqui da da poda dos cavalos colocar alguns e eu quero aproveitar convidar vocês para gostar curtiu meus vídeos assistiu tenho outros vídeos no canal também sobre enraizamento de galhos sobre plantio de galhos eu tenho o vídeo do dos galhos enraizados na estufinha de garrafa pet que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui a descrição vocês encontram logo logo abaixo do do título do vídeo costuma depois do título costuma ter uma palavrinha escrito ler mais para quem não sabe você naquele lugar tá escrito ler mais você toca em cima que abre a descrição tudo que a gente fala que deixa que vai deixar na descrição vai tá lá aí você vendo a a frase em azul são links são links de de vídeos que a gente deixa links de loja link de catálogo então eu vou o que eu fiz na estufinha que deu muito certo também eu vou deixar na descrição aqui agora vou para o quarto lugar onde aqui foi o terceiro coloquei lá na reis na areia pura o outro areia embaixo substrato em cima aqui só substrato e o outro que eu vou colocar ali é onde eu coloquei a planta gigante vou colocar os galhos junto aí aqui já é misturado aqui tanto tem substrato quanto tem areia mas todo misturado lá onde tem no outro lugar que eu coloquei que tem substrato e areia não tá misturado a areia tá no fundo e o substrato por cima aqui são misturado então os galhos vão ficar junto com a a própria dona dos galhos aqui e vamos ver nessas quatro forma qual vai ser o o melhor resultado de enraizamento se vai ter um enraizamento igual tanto que eu tô colocando galhos de duas forma dessa flor grande e dessa desses galhos de de cavalo pra pra ver a diferença a diferença bom gente então essas são as formas de de enraizamento que eu vou fazer dessa vez vamos ver qual vai ser melhor se vão ser todos iguais vamos aguardar os próximos capítulos e aqui vou aproveitar passando já que eu tô do lado de muitas flores aqui vou aproveitar mostrando para vocês como que está minhas flores totalmente amarelas gente amarelas amarelas e amarelas olha eu vou tirar um dia só para fazer essa limpeza derrubar as folhas e limpar do vaso para não deixar dentro assim isso isso vai ser para um próximo vídeo porque quase que o meu quintal inteiro tá desse jeito e eu já sei que é assim mesmo período chuvoso é assim mesmo a gente precisa proteger cuidar para não dar podridão que é o caso dessa daqui pelo jeito olha vim cortar celular com cola ou até mesmo com o com esse vernis que eu tô usando e assim tá tô acostumada nessa época essas folhas amarela desse jeito aqui tem um par de vagem muito bonito não sei se vai resistir a essa chuva espero que o percevejo não apareça por aqui olha que linda que ela tá tá nova ainda mas e folhas amarelas é o que tem aqui eu tenho mais um pouquinho de galhos para fazer essa preparação vou cortar folhinhas vou selar com o verniz e levar um pouco para cada lugar distribuindo lugares onde eu coloquei para enraizar mas vou fazer isso daqui a pouco agora por enquanto quero agradecer a todos vocês pelo carinho desejar um ótimo dia fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí 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 e aí